Olá, rapaziada do YouTube! Icaro, eu matei as vacas vermelhas, tá? Ei, Deus, por que que tu fez isso, mano? Não, daí eu sou... Os dois cavalos ficaram andando por aqui e tal. Um se matou, não sei onde ele tava. E olha onde o outro foi parar, véi! E esse cavalo aqui, o cavalo? Esse é o meu cavalo, Icaro. Deixa eu mostrar um negócio depois. Não vem pra cá, fica aí na casa, beleza? O cara fez até a casa do Harry Potter aqui pra ele dormir, ó, hein? É, mano. Tô dizendo. Eu tô na Moby Trap, Icaro. Tu gosta dela, Icaro? Assim, eu achava que ela ia ser útil, mas a gente viu que ela não é... Olha pra ela aí. Me dá a TNT aí. Toma aí, toma aí. Deixa eu acender esse TNT bem ali rapidinho. Ei, não faz isso não. Icaro, olha pra trás, Icaro. Ei, mano. Não vou nem olhar, não. Eu vou lá pegar a ouro no Nether. Tentar, né? Nossa, tem um burro aqui, Icaro. Toma, seu bosta. Eu envio de volta pra ele. Saber que Pigman dura pra ouro, eu acho, talvez. Ei, doido. 1,40 é 40%, não sei se tu sabe. Não é não. Ei, Icaro. Ei, mano. Foi maluco. Quase, Icaro. Mas eu queria que fosse tipo uma ilhazinha. Mas tá tipo uma ilhazinha ainda, doido. Tá que nem a música lá do Gorilas. Vem cá, Moble. Pera aí, Moble. Quem disse que é a última vitória? Acho que a gente já vai pular aí no dragão agora. Vai vir um monte de monstros em nossa casa agora. Hi, Moble. Ixi, pera aí que eu tenho que ir pra esse. Eita. Ah, foi Shulker. Tá aqui em cima. Deixa eu fazer a escada, mano. Ah! Saico, saico. O quê, doido? Olha onde eu tô, maluco. Eu vou morrer, mano. O próximo episódio vai ser o último. Tomara. O próximo episódio vai ser o último.